Oi gente, tudo bem? Eu tô super animado com o vídeo de hoje, animada? Com o vídeo de hoje, porque o último vídeo que eu postei, né, ensinando a fazer aqui a luminária, que eu tinha feito, mostrando pra vocês, eu comentei no vídeo que eu tinha feito uma comprinha, e essa comprinha já chegou. Eu comprei dois looks, dois vestidos, no site da loja Postals, e eles já chegaram, então assim, eu tô super ansiosa pra experimentar e pra compartilhar com vocês, o que muitas vieram me perguntar, principalmente lá no Instagram, pedindo pra eu contar o que eu tinha achado. Então, vou contar pra vocês de verdade. Então, antes da gente provar esses looks, eu quero te pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? Não esquece e se inscreve também, que eu sei que tem muita gente que assiste, mas esquece de se inscrever. Então, se inscreva pra você receber mais vídeos, você ficar aqui junto com a gente. Então, bora provar esses looks, que o calor aqui tá pegando. Tá aqui o pacote, gente, ó, acabou de chegar, tá lacrado. Vamos abrir juntos aqui pra ver como é que as peças vieram separadas. Olha, o pacote sempre vem assim, muito bem embaladinho, né? E eu acho legal que vem assim, ó, o seu pacotinho chegou. Tem essa etiqueta aqui que está nos atrapalhando, mas eu acho muito legal, porque a gente fica empolgada, né? Pra receber a nossa comprinha. Então, vamos ver como é que as peças vieram e aí a gente vai provar. E vamos ver o que a gente acha. Tá mal, nem vai precisar da tesoura, não. Ih, são duas peças. E tá aqui. Aí vem tipo uma cartinha no seu nome, personalizada, pra te dar as instruções, caso você precise trocar. Acredito que seja isso. É isso mesmo. Dois vestidos. E eu estou muito empolgada pra poder experimentar. Vamos ver juntos aqui o que que a gente acha. Quem que gostou muito? Gente, eu adorei o vestidinho. Eu coloquei com esse tênisinho aqui, ó, vermelho. Até separei uma sandália mais alta pra colocar, mas eu experimentei ele com o tênis, assim, bem esporte. Gostei demais. E olha só, ficou bem soltinho, bem confortável. O que que vocês acharam? Eu gostei muito dele, ó. Comprimento lá atrás ficou bem no joelho. Ficou bem bom assim, ó, bem à vontade. Hoje é o dia. Eu gostei demais. Adorei, adorei de verdade. É um tecido leve. Chega bem pertinho aqui pra vocês. O tecido é leve. Apesar de ser preto, a gente imagina que é quente, mas eu tô achando que tá bem ok, assim, o tecido. E hoje tá um calor danado. Então, eu tô conseguindo ficar aqui com o vestido. Então, tá tudo bem. Eu gostei bastante dele. Esse aqui é o tamanho XXL. E super aprovado, ficou certinho. E eu adorei. Você gostou, Salomão? Você gostou? Eu acho que você também gostou. E esse aqui é o segundo. Ficou muito grande, como vocês podem ver. Mas eu comprei realmente de um número maior, ó. Muito comprido. Mas eu vou fazer um truque nele agora que eu acabei de pensar. E aí, vocês vão ver que vai ficar mais legal. E ó o truque aqui, ó. É o salto mais alto. Com o sapato mais alto, a gente fica mais alongada, né? Eu que sou baixinha, tenho 1,63m. Então, esse truque ajuda de quando você tá com uma roupa mais comprida, você ficar mais achatada, né? A tendência é você se sentir mais achatadinha. E aí, quando você coloca um salto maior, ele te dá uma alongada, né? Então, dá pra você usar ele um pouco mais longo com o sapato mais alto, né? Eu acho que fica melhor assim. Na sensação, ele tá confortável, assim. Mas eu acho que se ele fosse um pouquinho mais curto, né? Talvez colocando um cintinho. Não sei, eu vou resolver. A manga, eu achei bem diferente, olha só. É aquela manguinha recortada. Nunca tinha usado assim, achei legal. Ó, ele tá sobrando bastante. Então, se você quer ficar mais à vontade, não incomoda tanto. Mas eu não sei se tá... Eu ainda não decidi se tá bom ou se deveria ser um tamanho menor. Vocês me falam aqui nos comentários. Mas o tecido é super confortável, igualzinho o que tá no site. Tem aquele negócio de realidade versus expectativa versus realidade. Veio certinho a realidade do que tava lá. Só o tamanho desse aqui que veio maior, porque quando fui comprar não tinha. Aí eu falei, ah, vou pegar o maior, porque eu gosto largo e tal. Mas eu não imaginei que fosse ficar tão comprido. Super gostosa a malha. O melhor é o precinho, né? Que esse aqui custou R$39,99. Eu acho que valeu a pena. Depois de muito refletir nesse calorão. Depois que eu já tirei os vestidos, já coloquei o pijama. Eu resolvi que eu vou optar pela troca desse que ficou maior aqui. E tá aqui os dois modelitos. Esse aqui é muito mais o meu estilo, que eu gosto mais dessa coisa mais moderninha, mais camisetão, assim. Mas de um jeito mais moderninho. Então, eu simplesmente amei esse aqui. Pena que não tem de outras cores. Pelo menos eu não encontrei no site. Só tinha preto, porque se tivesse de outras cores, eu ia comprar de outras cores. Cinza visivelmente maior, né? O correto seria eu ter pego do mesmo tamanho que esse. Mas como não tinha, eu resolvi arriscar no maior. Mas eu achei que ficou muito maior. Pra quem gosta de vestidinho larguinho, assim, estilo camisetão. Mas que tem um estilo mais romântico. Esse aqui é uma ótima opção. Pra quem também gosta desse tipo de modelo. Tipo camisetão. Mas gosta de um estilo, um corte, um estilo mais moderninho. Esse aqui também é uma ótima opção. Esse é o meu preferido. O que é legal de compartilhar com vocês. É que assim, cada pessoa que assiste tem um tamanho diferente, né? E a Postal não é uma loja pra tamanho plus size. Não é uma loja exclusiva. De tamanho grande. Ela tem do PP até o XXG. GG, bem grandão. A mesma peça. Então assim, o mesmo vestidinho que você gostou lá no PP. Vai ter pra quem usa XG. E tem algumas que é numeração também. 52, 54. Eu vi modelos lá até o 54. Então assim, tem tamanho bem grande também. Pra quem usa um tamanho maior. E pra quem usa tamanho PMG, PP. Também tem. Então, isso que é legal. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês querem ver mais vídeos assim como esse? Também escreve aqui pra mim nos comentários. E me acompanha lá no Instagram e no Facebook. Nesse endereço que tá aparecendo aqui. Lá no Instagram, no Stories. A gente conversa toda hora. Então vai pra lá pra gente aumentar aqui a nossa amizade. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.